O brinquedinho novo, a bolinha nova, a bolinha nova, você também tá parecendo o brinquedinho, você não gostou da bolinha, você não gostou da bolinha, hein, querida, você não gostou da bolinha? Ai, que menina mais linda, que menininha mais linda, gostosa do que tia, hein, fofura, vem brincar com a bolinha, vem, olha o yoga, olha o yoga brincando com a bolinha, Ei, que delícia, gostei dessa bolinha, tia, eu gostei dessa bolinha, vê tia, o yoga, a bolinha tá de você, o yoga, Tia, o yoga, a bolinha tá de sujeito, o yoga, a bolinha tá de sujeito, o yoga, o yoga, a bolinha tá saudável, Fica aí, filhinha, pode beber água, né, meu amor? É um feato, filhinha, é um feato.